Há três anos, após perder bastante peso, Ju começou a caminhar e, na sequência, arriscou a corrida. No final de 2019, correu sua primeira meia-maratona, na Orla do Gasômetro. Em fevereiro deste ano participou da segunda, em São Paulo. Com a pandemia, a terceira meia-maratona foi adiada e, em isolamento, ela mantém o condicionamento na esteira de casa. Estava mais na academia, enquanto ela ainda estava aberta, né, nos últimos dias, os dias anteriores às restrições. Depois, eu decidi não ir mais, correr na rua. Ainda havia, e ainda há, na verdade, dúvidas em relação a isso, né, em relação aos treinos de rua, locais que permitem, locais que não permitem. Eu decidi não ir para a Orla, né, porque nenhum cientista, por enquanto, reuniu um grupo de corredores, por exemplo, e fez testes específicos com aquele grupo de corredores em horários diferentes. Segundo um estudo publicado em parceria entre uma universidade belga e uma holandesa, ao caminhar ou correr, um indivíduo pode exalar ou inalar microbotículas contendo vírus num raio de até 10 metros. A gente tem, por exemplo, estudos em que ninguém usava máscara, né, mas a gente não sabe se é o quantitativo que teria nesse ar, né, nesses 10 metros, seria suficiente para infectar uma pessoa, né, e isso também considerando que a gente está falando de pessoas sem máscara, né, eu estou falando que daqui a pouco pessoas com máscara estariam correndo. A gente não sabe que também dificulta, né, a corrida usar máscara, mas assim, o que a gente pergunta assim, né, se todo mundo, toda a população for para a rua passear ao mesmo tempo, não vai dar certo, né. Assim, hoje a gente tem visto, que inicialmente se falava muito que o paciente tinha que ter febre, pós, dor de garcanta, e hoje a gente tem visto muito paciente, assim, que é uma sensação de febre, né, é uma sensação de tremor, é uma sensação de estar doente, um pouquinho de tosse, e as pessoas ficam pensando, ah, isso não deve ser doença, isso deve ser só uma remite, né, então assim, qualquer sintoma respiratório hoje recomendado é que não saia, né, não vá correr, mesmo tendo esses poucos sintomas, né, não é o momento que está oferecendo risco para outras pessoas. Eu ainda não sei se eu vou realmente voltar a correr em provas quando for autorizado, assim, quando for liberado, porque acho que tudo é uma questão da gente ir avaliando o momento e a necessidade. Tem pessoas que vivem do esporte, da corrida, que precisam manter, que são maratonistas, que precisam correr, que não, que precisam sair de casa, não podem correr em esteira daqui a pouco. Olha, gente, vamos fazer da melhor, da maneira mais segura possível, isso é uma profissão, né, agora a pessoa que está, vamos passear para ver o parque, não é recomendado, é contraindicado, fica em casa, quanto menos tempo de exposição, o melhor. Tchau, tchau.